Eu voto no 40 Você vota no 40 Vamos votar no 40 Camilo 40 Eu voto no 40 Você vota no 40 Vamos votar no 40 Camilo 40 Música 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 Porque votar, votar no Camilo Pra melhorar, pra avançar e renovar Porque votar, votar no Camilo É pra mudar os novos rumos pra amapar Nasce o rumo novo, ele é mudança Pra governador Camilo é nossa esperança Nasce o rumo novo, ele é mudança Pra governador Camilo é nossa esperança Eu voto no 40 Você vota no 40 Vamos votar no 40 Camilo 40 Eu voto no 40 Você vota no 40 Vamos votar no 40 Camilo 40 Eu voto no 40 Você vota no 40 Vamos votar no 40 Camilo 40 Eu voto no 40 Você vota no 40 Vamos votar no 40 Camilo 40 Porque votar, votar no Camilo Pra melhorar, pra avançar e renovar Porque votar, votar no Camilo É pra mudar os novos rumos pra amapar Nasce o rumo novo, ele é mudança Pra governador Camilo é nossa esperança Nasce o rumo novo, ele é mudança Pra governador Camilo é nossa esperança Eu voto no 40 Você vota no 40 Vamos votar no 40 Camilo 40 Eu voto no 40 Você vota no 40 Vamos votar no 40 Camilo 40 Camilo 40 Legenda por Sônia Ruberti